Era para ser um sábado histórico, mas não foi e a decisão sobre o acordo para o Brexit voltou a ser adiado. Mais uma derrota para Boris Johnson, mas o primeiro-ministro garante que não vai pedir novo adiamento da saída britânica da União Europeia. Na primeira sessão extraordinária da Câmara dos Comuns, a um sábado, desde a guerra nas Malvinas, em 1982, os deputados aprovaram uma emenda que obriga adiar o voto sobre o acordo até que toda a legislação para a saída do Reino Unido e da União Europeia seja ratificada em Westminster. Continuo com a forte convicção de que a melhor coisa para o Reino Unido e para toda a Europa é partirmos com este novo acordo a 31 de outubro. E antecipando as perguntas que vão ser feitas pela oposição, não vou negociar o adiamento com a União Europeia. O líder do Partido Trebanista, que foi o Boris Johnson, de querer violar a lei banca, definiu que o governo teria de pedir uma extensão do prazo do Brexit, caso não conseguisse aprovar o acordo com este sábado. Acreditamos que, em última análise, o povo deve ter a última palavra no Brexit, opção que apenas o Partido Trebanista está a propor. Hoje é um dia histórico para o Parlamento, porque não se aceitou a chantagem de um primeiro-ministro que se preparava para voltar a desafiar uma lei aprovada por este Parlamento. Perante este cenário, o Bruxelas já espera informações do governo britânico sobre o que fazer a seguir. No Twitter, a porta-voz da Comissão Europeia diz que a Comissão tomou nota da decisão e agora acaba Boris Johnson comunicar quais serão os próximos passos o mais rapidamente possível. Entretanto, na mesma rede social, o Partido Conservador veio confirmar que o primeiro-ministro não vai pedir à União Europeia mais uma extensão do prazo para o Brexit e que se deve cumprir a saída no dia 31 de outubro.